TV Cidade, programa Tribuna do Povo, estamos aqui em Cubatão, no shopping da comunidade, né? Todo mundo conhece aqui na Baixada Santista, a loja 24 e a loja 11, que é do meu amigo, o seu Carlos. O pessoal vem aqui pra jogar game, pra comprar game, pra fazer manutenção no Xbox. E o seu Carlos tá aqui, olha, ele tá me mostrando, eu tô encantado aqui, tô relembrando os meus tempos aqui de juventude, porque é só jogo de máquina, né? Tem tudo ali, tem Atari, tem Mega Drive, tem Playstation, tem Xbox. Seu Carlos, TV Cidade, programa Tribuna do Povo, dá uma palavrinha pra nós aqui. O pessoal que tem um Xbox e quer vir aqui desbloquear, o senhor me falou que tem dois jeitos de desbloqueio, né? Olha o tamanho do jogo, olha o tamanho, que legal, muito legal. Ele lembrou ali, tem o Enduro, Fantasy, Star Trek, Sonic, tudo, 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 tudo. Aqueles clássicos que você gosta aí de game, ele vende os joguinhos e também vende um pool do HD, com todos os jogos, 5 mil jogos, num precinho maravilhoso, você vem aqui e conversa com ele. Fica na 9 de abril, 2.290, aqui no centro de Cubatão, molezinha, tem duas entradas, você vem pela 9 de abril, você vem aqui por trás, cafezinho gostoso aqui pra você tomar pro seu Carlos. Olha que delícia. Você passa aqui na loja 24, você passa lá na esposa dele, na loja Ouse, que é a dona Lucía. Que nós já gravamos com ela também, tem vídeo com ela. Mas aqui é games, aqui é games, você faz a manutenção do seu games, tá aí parado, com luz vermelha, ele arruma, entendeu? Se você quer desbloquear ele, tanto pra você continuar jogando online ou não, tem esse sistema que ele tá jogando aqui. Então eu super recomendo você vir aqui e fazer bons negócios. Você que gosta de videogame, ele tem todos os jogos aí, inclusive os jogos mais avançados do Nintendo também, né, seu Carlos? Também tem aqui, do 4, do 5, tem controle remoto também, os controles remotos, como tem também os controles sem fio pros games. Um é bonito que o outro, tá bom? Shopping da comunidade, loja 24, vem falar com o seu Carlos. Um abraço, seu Carlos. Um abraço. Valeu. Vem pra cá, valeu. Vem pra cá, valeu.